Música Assista agora a bênção de São Frei Galvão Oferecimento ultrafarma.com.br Música Jesus Cristo vai me atender pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender pela sua intercessão É com a proteção de Deus, com o amor de Jesus Cristo, o homem de Nazaré E com as bênçãos de São Frei Galvão Passamos a semana inteira comemorando a festa de Frei Galvão É com essa alegria no coração, nesta madrugada Que eu, Cláudio Fontana e o meu querido Padre Armenio Nogueira Iniciamos como sempre fazemos aqui há quatro meses Né? Este momento de fé Devoção ao nosso primeiro santo brasileiro Santo Antônio de Santana Galvão Padre Armenio acende a vela de Frei Galvão E o Brasil inteiro Reza com o Padre Armenio Nogueira A oração de Frei Galvão Então vamos olhar todos para a imagem Do primeiro santo brasileiro Que ontem nós celebramos o seu dia E vamos juntos rezar a sua oração Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos adoro, louvo e vos dou graças Pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo que fez e sofreu O nosso santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé a esperança e a caridade E vos igneis conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém E vamos conhecer agora mais uma carta De um devoto ou devota Que foi agraciado pelo nosso Frei Galvão Pessoas que tiveram fé Acreditaram Que fazendo a novena do nosso Frei Galvão São Frei Galvão Iam conseguir junto a Jesus Cristo Sua graça e seu milagre E aconteceu E essa cartinha querido Padre Armenio Que eu leio agora Foi enviada para o mosteiro da Luz E inicia dizendo assim São Paulo, fevereiro do ano de 2013 Meu nome é Clarice Sou avó de Rodrigo O principal da história que eu vou relatar Minha filha Ana Paula engravidou de Rodrigo E quando foi fazer o exame do terceiro mês de gestação O médico disse Disse que a criança ia nascer com uma síndrome Mas não disse qual Minha filha ligou para casa Desesperada Chorando muito, muito Ela iria para o trabalho Mas voltou para casa Devido ao seu estado emocional Chorava demais O médico pediu para que fizesse outro exame No quarto mês de gestação Mais apropriado para diagnosticar E foi tirado o líquido da placenta Eu, Clarice Com a fé que tenho Cada dia minha fé aumenta mais Peguei a novena de Frei Galvão Como se eu estivesse grávida Com o Rodrigo em meu ventre E com a mão na barriga Implorei E pedi a Frei Galvão Por intercessão Ao nosso Senhor Jesus Cristo Que meu netinho Viesse ao mundo Com muita saúde Que eu divulgaria Na igreja de Frei Galvão O ocorrido milagre Assistiria a uma missa E levaria ele comigo E quando Ela fez o exame O médico deu o resultado Que a criança iria nascer Em perfeito estado Em perfeito estado De sua saúde E isto aconteceu Rodrigo é uma criança Perfeita Com muita saúde É lindo Lindo E tem um detalhe Tem um detalhe Ele nasceu com o cabelinho Todo cacheado Igual do menino Jesus É clarinho É a coisa mais linda do mundo Na semana daquele Natal Eu fui à igreja Perto de casa E relatei o ocorrido Ao padre da paróquia Ele, o padre Relatou em missa E deu-me a imagem Do menino Jesus E disse O cabelinho dele É igual ao do menino Jesus Agradeço muito a Deus E ao Frei Galvão A minha fé É cada vez mais forte Hoje o Rodrigo está com Dois anos e sete meses Peço ao cantor Cláudio Fontana Apresentador desse programa Devoto de Frei Galvão Junto com o nosso querido Padre Armênio Que divulguem essas graças A todas as pessoas E digam a elas Que tenham fé Que peçam com amor Que irão conseguir Suas graças Segue Duas fotos do Rodrigo Uma foto com cabelo Com castro Igual ao menino Jesus E a outra É para ver Como ele é saudável E lindo Obrigado Jesus Obrigado Meu santo Frei Galvão Então que bonito Que a senhora fez A novena Que era para sua filha Mas como a senhora diz Como se o seu neto Tivesse no seu ventre Quando as vezes A gente não tem a possibilidade Que a pessoa Que precisa do milagre Que ela faça a novena A gente pode fazer por ela Foi isso que aconteceu Na beatificação Na Daniela A tia dela Que a Daniela Estava em coma Fez a novena para ela E a Sandra também Ela fez para que a gravidez dela Fosse Fosse uma Normal E a criança também O Enzo Ele tinha Ele tinha uma O médico estava Prevendo que ele ia nascer Com algum defeito também E graças a Deus Como o seu neto O Rodrigo Perfeito Então o que a gente deseja É o que diz no evangelho Né Assim como o menino Jesus Crescia Em sabedoria e graça Diante de Deus E dos homens Que o seu neto Rodrigo Também cresça Em sabedoria e graça Diante de Deus E diante dos homens E se você tem fé Você acredita Que Frei Galvão Nosso primeiro santo brasileiro Vai interceder Junto a Jesus Para que você alcance Seu milagre E sua graça Peça a novena Ao mosteiro da luz Padre Armênio A festa foi bonita Foi muito É o primeiro programa Depois da festa de Frei Galvão Queria que o senhor Agradecesse Isso no sábado Né Vários padres Estiveram no mosteiro Celebrando a quase duas horas A Santa Missa E ontem uma festa bonita Né Do meio dia Até as três Três e meia da tarde Cláudio Fontano O pessoal da Rádio 9 de Julho E o povo que lá esteve Né Participando Se divertindo E também Na Praça da Alimentação Então a gente quer agradecer A todos né Que atenderam o convite E que realmente fizeram Uma festa em louvor Ao nosso primeiro santo Frei Galvão E a outra farma Tá tão feliz Cidê de Oliveira Sua blitz da saúde Estiveram lá Foram milhares e milhares De devotos de Frei Galvão Pessoas, cristãos, católicos Todos enfim Que passaram pelo mosteiro Fizeram né A sua blitz da saúde Viram, mediram sua pressão Olharam seu coração Não foi? Padre Armênio Tá bem de saúde Graças a Deus Tamo bem né Tamo bem né Que felicidade Então Padre Armênio Nessa madrugada Diga pra nós Qual é o evangelho Do dia de hoje Então hoje O evangelho de Lucas Capítulo 13 Conta uma história Que uma mulher Estava 18 anos Com uma doença E ela queria Que Jesus a curasse Só que era Um dia de sábado E segundo a lei judaica No dia de sábado Não se faz nada E Jesus olhou Pra aqueles homens E disse E aí Só porque é sábado A gente vai dar Essa oportunidade Pra essa mulher De ficar curada Ou nós vamos Deixar ela Continuar Sofrendo O que já vem Sofrendo Há 18 anos E aí Jesus Curou aquela mulher Ainda dizendo Pra eles A vida Está acima De qualquer lei Se uma lei Proíbe A gente fazer Alguma coisa Em favor da vida Então essa lei Não é de Deus Porque a lei de Deus É a favor Da vida humana E passando aí Na tela Da sua televisão O endereço Do Mosteiro da Luz O telefone Do Mosteiro da Luz Pra que você Possa Se informar Possa pedir E quando você Pedir a novena Com as pílulas Você mande Um envelope selado Pra que Na volta do correio Você possa receber Faça a novena Tome as pílulas De Frei Galvão Faça com fé E teu milagre Há de acontecer São Frei Galvão Querido Frei Galvão Abençoa o povo brasileiro Que tem devoção São Frei Galvão São Frei Galvão Me abençoa Santo brasileiro Eu sou teu irmão Oh Frei Galvão Todos nós somos teu irmão Somos brasileiros Padre Armênio Querido Padre Armênio Nogueira Faça o convite Pra que Todo Todo aquele Que tem fé Que acredita Que é devoto De Frei Galvão Possa vir Visitar o mosteiro Como vieram aquelas caravanas Na semana passada Lotaram Superlotaram O nosso mosteiro da luz Mais uma vez Padre Amé Então nós queremos Convidar a todos Que ainda não conhecem Que venham conhecer Ali o nosso espaço Do mosteiro da luz Onde nós temos A capela Com os restos mortais Do nosso Frei Galvão Temos também O museu de arte sacra Que é o único museu De arte sacra Na cidade de São Paulo Muito bonito E ali você também pode Ter um clima de oração De paz Conversar com as irmãs Através do locutório Se estiver precisando De uma conversa De um desabafo E também pegar as pílulas Milagrosas de Frei Galvão E fazer a sua novena Venha nos conhecer Diariamente nós temos Missa às sete da manhã No sábado Às oito E às quatro da tarde E no domingo Às oito Às dez e meia Com a participação Do Cláudio Fontana E às quatro horas da tarde À Santa Missa Venha Reze Ao lado do túmulo De Frei Galvão Se ajoelhe Peça Com fé E é Com fé Que eu tenho certeza Que você agora Aí nessa madrugada Deitada na sua cama Ou sentada na sua cadeira Você espera Com amor Com carinho Todos os dias Receber esta bênção Para que você possa Se levantar Daqui a pouco Para viver um dia De força De esperança Você espera Receber agora Do Padre Armênio A bênção De Frei Galvão Então vamos dar Esta bênção Para você Por esta semana Que estamos hoje Iniciando E que essa bênção Também nós damos A todas as pessoas Que trabalharam Que colaboraram De uma forma Ou de outra Pela realização Da trezena De Frei Galvão Que foi muito bonita E também aos padres Aos bispos Que lá tiveram Celebrando nesses dias Então a todos aqueles Que colaboraram Que ajudaram Nós damos a bênção Pela intercessão De Frei Galvão Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Por intercessão De Frei Galvão Eu vou conseguir O que eu vi lhe pedir A cura pra mim Eu vim buscar E Frei Galvão Vai me ajudar Frei Galvão Ajuda você A conseguir E alcançar A sua graça Por intercessão De Frei Galvão Jesus Cristo Te atende Tenha fé Faça a novena Tome as fílulas E olha Felicidade está A nossa outra fama O nosso querido Devoto de Frei Galvão Cida e de Oliveira A Blitz da Saúde Foi uma maravilha Na festa De São Frei Galvão O ano que vem Tem mais Se Deus quiser O ano que vem Tem mais Não tem Padre Amênio? Tem Se Deus quiser Vamos fazer melhor Do que esse ano Melhor do que esse ano E Ano que vem tem mais Mas amanhã tem mais O nosso momento De fé aqui Se Deus quiser Tamo de novo As 15 Para as duas Para abençoar E falar de Frei Galvão A todo esse povo Querido que nos assiste Deus quer Frei Galvão também E como nós fazemos Todo dia Né Padre Amênio Nós convidamos Até você Que está em casa E levanta a mão Para o céu E nós aqui Levantamos nossa mão Para a imagem De Frei Galvão E dizemos Juntinhos Eu e Padre Amênio A benção Frei Galvão Você assistiu a benção de São Frei Galvão Oferecimento Ultrafarma.com.br Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender